Olá, meus amores, bom dia. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente está no meio de saudade de cada um de vocês e espero que logo, logo estaremos juntinhos para matar essa saudade, tá certo? Estou aqui para avisar vocês que a partir de agora nossa aula vai ser assim, de forma virtual, todo dia ativar, dar conteúdo, colocar na plataforma e vocês estudam e resolvem as atividades. Iremos seguir o horário normal, por exemplo, segunda-feira teremos aula de História, Geografia e Matemática. Então, na segunda-feira você reserva o cantinho de estudo na sua casa, já coloca o material se necessário no horário do dia para realizar as atividades, tá certo? Para isso, vocês irão precisar do auxílio da mamãe, do papai, do irmão, da família, tá certo? Então, tchau! Olá, meus amores, bom dia. Como vocês estão? Espero que vocês cheguem bem. Estou com muito saudade de vocês e espero que logo, logo estaremos juntos para a nossa aula de presencial. Hoje, a nossa aula será de linguagem. Linguagem nós vamos revisar no conteúdo que já foi trabalhado em sala de aula, que foram os sinais de população. Então, nós temos esses três pontos. Esse primeiro é o ponto de interrogação. E quando é que eu uso o ponto de interrogação, o tipo? O ponto de interrogação, ele é usado para fazer uma pergunta. Por exemplo, como foi as suas férias? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, eu usei o ponto de interrogação. Eu uso ele em frases interrogaativas. Aqui, eu tenho o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é utilizado em frases exclamativas. Essas frases expressam sujo, admiração, alegria. E, por exemplo, que dia lindo eu estou o quê? Eu estou admirada como o dia está lindo, está bonito, ok? Também temos o ponto final. Quando é que eu uso o ponto final? O ponto final eu utilizei nas frases declarativas, sejam elas afirmativas ou negativas, certo? Por exemplo, hoje o sol está muito quente. Eu estou o quê? Eu estou afirmando. Eu tenho uma frase declarativa. Então, eu utilizo o ponto final, está certo? Agora, nós iremos para a aula de geografia. Em geografia, nós iremos revisar o conteúdo da unidade 12. Hoje, vamos lá, há aquele livro de vocês na página 28. Na página 28, o tema desta unidade, desta página, é orientando-se no município. Como é que eu posso me orientar em determinado lugar? Primeiro, nós iremos conceituar a palavra orientar. O que é orientar-se? Orientar-se é conhecer a posição de um lugar, de um objeto. É eu conhecer a posição, é identificar a posição de algo. E como é que eu posso identificar isso? Eu posso me basear através do sol. É olhar qual lado que o sol nasce. Se eu me basear no lado que o sol nasce e no lado que o sol se põe, eu já tenho dois pontos de referência. E qual é o lado que o sol aparece? O sol aparece no lado leste. Então, ele se põe no lado oposto, que é o lado oeste. Então, eu tenho oeste, oeste. Se na minha frente, na minha direção, eu tenho o norte, então o meu lado ou o outro vai ser o sul. Então, eu tenho quatro pontos. Leste, oeste, norte e sul. Esses pontos formam os pontos cardeais. Lá na página 30, eu tenho os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos colaterais, eles ficam entre os pontos cardeais. São eles o nordeste, eu tenho o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Eu vou agora mostrar para vocês a representação desses pontos, que são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Esse espondo é unido. Todos esses pontos, ele forma um desenhozinho que ele é chamado de rosa dos ventos, ok? Vamos lá? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Os pontos colaterais são os que ficam entre os pontos cardeais. Entre o norte e o oeste, eu tenho o nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudeste. E entre o oeste e o norte, eu tenho o noroeste, que é esses quatro pontos, formam os pontos colaterais. E esse cardeais aqui, como é que eu chamo esse cardeais aqui, essa figurinha aqui? Essa figurinha, ela é chamada de rosa dos ventos, ok? Na página 32, observando um município diferente de um ponto de vista. O que é ponto de vista? É a posição do observador em relação ao objeto. Eu observo esse objeto de frente, de lado ou de baixo para cima? Então, quando eu tenho uma visão ficha de cima, de lado, eu tenho uma visão oblíquia. Já, quando eu tenho uma visão que eu olho de cima para baixo, eu tenho uma visão vestical, ok? Na página 34, a representação do município. O município pode ser representado de que for. Para isso, eu tenho uma planta. Tem a planta de um lugar. E o que é planta? A planta é a representação de um lugar visto de cima para baixo. É a representação de um lugar visto de forma vertical, ok? Eu tenho uma visão vertical daquele lugar. E também nessa planta, eu tenho a legenda. O que é a legenda? Aqui, na página 35, eu tenho o exemplo de planta e eu tenho a legenda. A legenda são os símbolos e esses desenhos que tem. E ao lado tem, dizendo o que significa. Então, se eu tiver a legenda, eu vou localizar na planta o que é que esses símbolos significam, ok? Então, você vai responder as atividades das páginas 35 a 37, baseadas no conteúdo do sinal unidade 2, ok? Dando continuidade à nossa aula, agora eu quero mostrar a aula de história. Vocês pegam o livro e abram na página 34. Na página 34, temos três utensílios que eram utilizados há muitos anos e que hoje eles não são mais necessários. Devido à tecnologia, assim, o curso, então, esse processo não é mais feito de forma manual. Então, primeiro, nós temos um pilão de madeira, que é usado para moedos, descascar cereais. A outra imagem, nós temos uma batedeira, um molde de madeira usado para a manteiga. E também temos um moedor de grãos, no caso, café. Na página, assim, ao lado, na página 95, nós temos esses produtos que eles não vêm mais, como antigamente era preciso utilizar esse objeto para poder tirar a casca, moer manteiga. Então, como é que esses objetos vêm hoje? Como é que esses produtos vêm hoje? Hoje, o café já vem sacado no ponto de fase de preparo. A manteiga já vem na embalagem, sim, já no ponto de uso. E o arroz também já vem descascado, já no ponto de cozinhar. Não é mais necessário, esses três produtos não são mais necessários utilizar esses equipamentos aqui, tá certo? Então, vocês vão fazer a leitura da página 34 e responder, colocar a leitura para os produtos na página 35, tá certo? Tchau e até a próxima aula.